Eles não sabem da minha dificuldade Só sabem desprezar, mas não conhecem a minha capacidade Não sabem quando eu sou determinado Porque se eles soubessem ter certeza que ficariam calados Viram da minha cara quando eu comecei a jogar Falaram que eu nunca ia chegar em nenhum lugar Realmente não cheguei, mas tô lutando pra chegar E quando eu conquistar minha glória, não venha me procurar Errar faz parte do progresso pra poder evoluir Já errei bastante capa, mas nunca desisti Eu nem me lembro quantas vezes já troquei de TPI Procurando uma maneira pra poder progredir Me lembro muito bem que ninguém me dava valor Gira o rio da minha cara quando eu quis ser jogador Hoje eu taco o terror, eu sou bastante respeitado E jogo até com aqueles que zombaram no passado Só não posso deixar o eco subir pra minha cabeça Quero que a minha humildade e a mesma se permaneça Meu sonho é algo sério, nunca foi uma brincadeira É que um dia eu esteja na Liga Fifare brasileira Minha taxa de HS tá seguindo disparada Segura sua cabeça que lá vem chuva de capa Eu sou bem desconhecido, já ouviu falar de mim? Se não ficar esperto, quem ainda vai ouvir? Rala fora daqui e esse é o meu momento Se fica vou fazer da sua vida um tormento Facile na minha frente e não levante nunca mais Tire a sua conclusão e veja do que eu sou capaz Me descansada, noite de sonhos perdidas Desde os doendo, uma rotina cansativa Fico consciente que tudo mudará um dia Quando isso acontecer, darei orgulho a minha família Os capas são minha especialidade É difícil até pra mim acreditar que eu tenho tanta qualidade Eu só busco uma oportunidade Tem praia uma equipe estruturada e mostra a minha habilidade Mas você descoberto e geral vai dar moral Quem criticou no início vai me aplaudir no final Vou fazer a minha história, conquistar o meu espaço Desejo ver meu nome comentado no cenário Tô muito bem focado, buscando melhorar Vou treinar tanto que esses caras, vou querer me contratar Porque eu tô jogando em algo fora do normal Não quero uma chance de mostrar o meu potencial Me chama de hack, mas não sabe o que tá falando Não sabe quantas horas por dia eu tô treinando Porque se tu soubesse não estaria reclamando Estaria agradecendo por eu destruir seu plano Minha taxa de HS tá subindo a todo instante Te mato mesmo, você estando perto, estando longe Hack pra mim é tudo comédia Eu jogo honestamente, não faço parte desse topio mesmo Minha taxa de HS tá seguindo disparada Segura sua cabeça que lá vem chuva de capa Sou pra desconhecer, já ouviu falar de mim? Se não ficar esperto que ainda vai ouvir Rala fora daqui e esse é o meu momento Se fica vou fazer da sua vida um tormento Facile na minha frente e não levante nunca mais Tire a sua conclusão e veja do que eu sou capaz Tire a sua conclusão e veja do que eu sou capaz Tire a sua conclusão e veja do que eu sou capaz